Ok, class! Good afternoon do terceiro ano! Good afternoon! Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro, nós estamos iniciando a nossa aula de inglês. Bom, então nós vamos continuar o assunto que nós estávamos estudando lá na semana passada. Eu vou pedir a ajuda do terceiro ano para me dizer qual foi o assunto que nós começamos a estudar semana passada. Quem é que lembra aí? Quem é que consegue lembrar? Aí pode abrir o microfone. Sobre o mapa, tia, sobre as localizações. Nós aprendemos sobre localizações, sobre mapa, isso aí. Nós estudamos sobre, falamos dos aplicativos, né? Dos aplicativos que tem atualmente para localização. Quando nós queremos ir em algum lugar que nós não sabemos onde é. Nós colocamos lá no aplicativo do nosso celular, né? Ou do carro. E nós conseguimos identificar. Nós conseguimos identificar onde é e chegar até o destino. Certo? Então, o mapa, ele serve para nos localizar, nos direcionar onde nós queremos ir. E no mapa, como a tia falou também na aula passada, nós temos o quê? Nós temos cores diferentes e símbolos para cada localização, para cada lugar. Por exemplo, se lá no mapa eu quero achar um hospital. Ah, eu vou olhar o símbolo do hospital. Que nós já sabemos que é aquela cruzinha, né? Dependente da cor. Aqui no mapa da pochila, da página que a tia está mostrando. Oi, Maria Eduarda. Pode falar. Fecha a sua câmera por gentileza, Maria Eduarda. Não pode abrir a câmera, tá bom? Pode falar. A tia está aguardando. A tia não conseguiu te ouvir. Então, depois você fala, tá bom? O meu computador precisa te atualizar. Tá bom, meu amor, não tem problema. E você sai e entra de novo, tá certo? A gente acabou de começar a aula, tá certo? Nós estamos, então, mostrando aqui na imagem que nós vimos na aula passada. A tia só está relembrando vocês que se eu quero ir ao pet shop, ah, o meu animal de estimação passou mal, eu preciso com o meu pai ou com a minha mãe levar ao pet shop. Eu olho no mapa. Ah, meu, eu quero saber onde que é a escola, uma escola mais próxima. Ah, eu olho no mapa. Então, aqui, ó, tem os símbolos que a tia mostrou na aula passada, ó. Do restaurant, hospital, school, pet shop e assim por diante. Aí, na aula passada também, nós vimos, nesta mesma página que a tia está mostrando aqui na nossa coxila, vocês podem abrir aí também na casa de vocês, nesta mesma página que a tia está mostrando aqui, ó, 17, né, a página 17. Nós temos aqui alguns estabelecimentos comerciais. Eu vou pedir ao Lorenzo, se o Lorenzo, ele pode abrir o microfone e dizer pra gente esses estabelecimentos comerciais aqui, que a tia está mostrando na tela. Lorenzo, você pode abrir seu microfone? É, é a de baixo a um? Isso, meu amor, esse de baixo. Só ler pra gente os estabelecimentos em inglês. Black, 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 Ball Store, Hospital, and Square, Black, Craft, Restaurant, Supermarket, da, Estão, 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 Estão. Yeah, very good, Lorenzo, thanks. Então, nós vimos aqui alguns estabelecimentos comerciais na aula passada. Bank, Bookstore, Hospital, Square, Bakery, Restaurant, Supermarket, Gas Station. Ah, nós conhecemos aqui estes estabelecimentos, ok? Então, hoje, nós vamos iniciar agora a nossa atividade do dia. A tia Cris vai pedir a vocês pra que vocês abram lá na page number 20, na página 20. Open your book class na page number 20. Abram aí na página 20. A tia vai pedir a vocês pra abrirem nesta página. E este exercício... Oi? Quem é que abriu o microfone? Tia, não tá aparecendo o slide pra mim, não tá aparecendo o microfone. Então, você sai e entra novamente, tá bom? Então, pessoal, aqui na página 20, nós estamos na página 20. Quero saber se vocês já abriram. Quem abriu, fala ok, teacher. Ok, teacher. Ok, beleza. Ok, teacher. Neste exercício, ok, pessoal, tem... Neste exercício, nós estamos vendo um mapa aí, ó. Neste mapa tem supermarket, bookstore, toy store, bakery, bank. E tem os nomes das ruas, das avenidas. Este exercício tá pedindo pra gente responder. Yes, there is. No, there isn't. Tia Cris, o que que é isso? Yes, there is. No, there isn't. Significa o quê? Significa sim, tem, não, não tem. Então, você vai repetir aí na sua casa, sem abrir o microfone. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there is. No, there isn't. Ah, aí eu vou fazer a pergunta. Olha como é fácil, nós já vimos aqui o mapa com as localizações. Aí, o exercício diz assim. Is there a bank near here? Ah, tem um banco perto daqui? Tem um banco pessoal perto daqui? Vocês estão vendo um banco aqui, pessoal? Yes, yes, there is. Ah, yes, there is. Então, qual vai ser a resposta? Yes, there is. No, there isn't. Yes, there is. Yes, there is. Ah, yes, there is. Então, nós vamos escrever esta frase completa. Yes, there is. Ponto. Você vai escrever aí também na sua pochila. Você vai acompanhar. Pode pôr a data de hoje também. 16 de 11 de 2020. Agora, lá na letter B. Is there a school near here? Is there a school? School é o que mesmo? Quem é que pode me dizer? School. Ah, vocês estão vendo neste mapa aqui uma escola? Uma escola? Procurem aí. Não, teacher. Não. Não, ok. Então, qual vai ser a resposta? Não. Yes, there is. No, there isn't. 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 Yes. Ó, gostei de ver. No, there isn't. Quer dizer, não, não tem. Escrevam aí. Com uma letra bem bonita, caprichada. Lembrando, letra maiúscula no início de frase e terminando a pontuação, ok? Não podemos esquecer. Letter C. Is there a gas station near here? Tem um posto de gasolina aqui perto? Vocês estão vendo? No, there isn't. No? No. Então, como que vai ser a resposta completa? No, there isn't. É assim? No, there isn't. No, there isn't. Ok, está certo. Nós não estamos vendo posto de gasolina aqui, não. Não tem gaze station. Is there a supermarket near here? Tem supermarket aqui perto, pessoal? Yes, teacher. Yes, there is. Estão vendo? Ah, nós encontramos, né? Ó, já de cara vemos pelo símbolo. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Ok. Nós estamos vendo aqui, ó, um bakery, hospital, bookstore, toy store. Nós estamos na página 20. Ai, meu Deus, você ainda está procurando a página? É sempre depois da atividade da aula passada. Se nós paramos na aula passagem na página 19, hoje nós vamos dar continuidade. Página 20. Quando vocês finalizarem este exercício... Mas eu estou na 20 e a gente já fez. Não, a 20 nós estamos fazendo agora, tá bom? Agora, nós vamos para a atividade abaixo. Quando vocês terminarem aí esta atividade da página 20, number 3, vocês vão falar ok, teacher, ou finish, para eu entender que todos conseguiram. Finish. Finish. Posso passar para a próxima? É na mesma página. Ok, teacher, finish. Ok. Yes, teacher. Beleza. Lorenzo, você terminou? Não. Faz 10. Ok. Esther, você terminou? Se eu passar na postila da página 20, nós já fez. Como? Então, meu querido, você adiantou, porque a tia não passou essas páginas ainda. Nós paramos na aula passada na página 19. Se está feito na sua postila, porque você fez sem a tia ter pedido, tá bom? Bom, então, agora, nós vamos para o exercício de baixo, o exercício aí abaixo. Este exercício de baixo, diz assim, eu também estou com a minha postila aqui, ó. Ask questions and answers. Use is there. Ah, nós vamos escrever perguntas para a atividade de cima. Nós vamos usar is there. Ah, tia Cris, isso é difícil demais. Eu não entendi nada. Não é difícil. Simplesmente está pedindo para a gente escrever. Matheus Francisco, por gentileza, deixa o seu microfone fechado. O exercício simplesmente está pedindo para a gente escrever duas perguntas usando o mapa da atividade de cima. Lembra que a tia acabou de dizer que tem aqui alguns estabelecimentos comerciais que não foram citados no exercício anterior? Então, nós vamos usá-lo. Aí, está pedindo para a gente usar, ó, is there, que significa tem, é uma pergunta. Então, vamos olhar no exercício 3, como que iniciou a pergunta lá. Quem é que pode me dizer como que iniciou a pergunta do exercício 3? Fala para a gente. Is there. Ah, is there. Vamos aí usar um estabelecimento comercial que não foi usado no exercício 3. Lá no exercício 3 foi usado. A livraria, tia, a livraria. Ah, a pagaria? Beleza. Tia, a livraria. Livraria, entendi. Então, vamos lá. Então, vamos lá na loja de livros. Bookstore. Is there a bookstore near here? Você tem uma loja de livros ali perto? Qual vai ser a resposta? Você não acredita. Eu estou fazendo da padaria e também da livraria. Beleza. Mas aí, você está fazendo a pergunta direitinho? Is there a bookstore near here? Sim. Qual vai ser a resposta, então, para essa pergunta? Eu estou, verdade, que me fazendo a pergunta aqui. Pode, mas... Yes, there is or no there is? A gente está fazendo... E aí, do Toy Star. Tá bom. Vamos lá. Tem pessoal loja de livros ali? Laís, só um momentinho para o gente ler. Deixa aqui. Yes. Yes. There is. Ok. Agora, nós já sabemos como iniciar uma pergunta. De tem. Vamos escolher qual outro estabelecimento comercial? Aqui do mapa. Hospital. 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 Ok. Vamos lá. Como que inicia essa pergunta, então? Is there a way? Is there? Is there a hospital near here? Near here? Tem um hospital aqui perto? Sim. Qual vai ser a resposta? A tia pode usar o banco? Pode. Pode usar o banco. No lugar do hospital, você pode pôr banco. Não há problema. Ah, tia, eu quero usar o Toy Store. No lugar do hospital, você põe Toy Store. Ok? Qual vai ser quem fez sobre o hospital aí? Qual vai ser a resposta? Eu botei yes. 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 Por quê? Yes. 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 Então, tem o hospital. Então, nós criamos duas perguntas conforme o exercício pediu aqui. O exercício pediu, ó. Is there a bookstore near here? Tem uma livraria ali perto? Yes. There is. Lá no mapa tem. Is there a hospital near here? Tem um hospital aqui perto? Yes. There is. Que nós achamos também. Então, a tia quer dizer o seguinte. Agora, eu vou pedir a vocês, para quem for terminando, né, de responder esta questão, este exercício, só falar ok, teacher. Ok? Para eu passar para o próximo slide. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, teacher. Beleza. Ok, teacher. Ok. Então, a tia vai passar. Bom, este exercício, aqui da próxima página, este exercício aqui da próxima página, está pedindo para a gente perguntar e responder sobre os locais que aparecem ou não no mapa. Aqui, tem vários estabelecimentos comerciais. Tia, como que eu uso a pergunta? A pergunta é a mesma que nós acabamos de usar. Se eu quero saber, eu pergunto. Is there a o nome do estabelecimento e eu uso near here? Quer dizer aqui perto. Então, se eu quero falar a pergunta, por exemplo, eu vou perguntar, deixa eu ver, Esté está na aula? Eu acho que não, né? Deixa eu ver. Vou perguntar. Esté não está. Vou perguntar para Maria Clara. Maria Clara. Is there a gaze station near here? Maria Clara. Is there a gaze station near here? Yes, there is. Yes, there is. Ok. Tem gaze station aqui, ó. A tia show gaze station. Tem gaze station aqui. Estou até marcando. Agora, eu vou perguntar. Presta atenção como que perguntem, que daqui a pouco vão ser vocês. Vou pedir. Pode ser Ariadne. Responde para a gente. Ariadne. Is there a playing ground near here? Vê se você consegue achar, Ariadne. Será que Ariadne está na aula? Ela não abriu o microfone. Quer para responder? Deixa a tia, então, perguntar. Vai lá, Maria Júlia. Is there a playing ground near here? Yes, o quê? Yes, there is. Porque tem playground aqui. Tem. Deixa eu perguntar para a Adriane. Adriane. Is there an ice cream near here? Is there an ice cream near here? Olha aí no mapa. Tia, repita. É, tia, falhou quando você falou. Ah, tá. Tia vai repetir. Repeat. Is there an ice cream near here? Eu também estou olhando a minha pochila. Ice cream. Será? Ô, tia, essa daí eu não entendi. É para circular? Sim. Não, não. Não é para circular. Não é para circular. É só para você dizer. Ó, eu perguntei. Adriane, tem sorveteria aqui no mapa? Opa, yes, olha aqui, yes, there is. Ok, eu vou pedir agora para um aluno abrir o microfone e fazer esta pergunta, escolhendo outro estabelecimento que a Tiquinha não falou ainda, perguntar para algum colega. Quem é que vai querer perguntar? Eu, tia. Eu, tia, Fabiana. Maria Luísa, só um minutinho, Fabiana, depois é você. Maria Luísa, você vai querer perguntar para quem? Aqui, o primeiro nome que eu achei aqui na lista, né, é Alicia Mendes, né? Eu vou fazer a pergunta para ela, então. Tá bom, tá bom. Vai lá, let's go. Vê se você consegue achar aí o pet shop. Ah, mas você tem que fazer a pergunta em inglês. Is there a pet shop near here? Is there... Ah, eu não sei falar em inglês, mas... A tia te ajuda. Is there a pet shop... Tá suando aqui. Calma. Ah, só você falar bem assim. Is there a pet shop near here? Is there a pet shop near here? Tia, eu posso falar em inglês? Tia, eu posso falar em inglês? Tia, eu posso falar em inglês? Tia, você está atrapalhando, meu querido. Só um minutinho, por gentileza. Só desculpa, Maria... Desculpa, tia. Só um minutinho. Você tem que aguardar, porque a Maria Luísa está falando. Vamos lá, Maria Luísa, de novo. Eu posso ficar ali a porta. A tia te ajuda. Is there a pet shop near here? Yes, very good! Aí, a Alicia responde. Será que tem pet shop? Yes, there it is. Yes, there it is. Ok, aqui, pet shop. Boa. Agora, Fabiana. Fabiana, pode abrir seu microfone, meu amor. Pode fazer uma pergunta pra mim? Oi, Fabiana. A Maria Clara quer responder. Vai lá. Oi? Vai lá, Fabiana. Pode perguntar. Eu vou perguntar pra Lara Stengat. Quem? Mr. A. Lara Stengat. Ah, Lara. Sim. Então, vai lá. Pode fazer. Is there... Is there a hospital near I? Near here? Ok. Lara Stengat. Yes, teacher. Yes, there is aqui, hospital. Boa! Gostei de ver. Olha só, pessoal. Prestem atenção. Só um momentinho. Prestem atenção. Esta... Opa! Passou aqui. Deixa a tia voltar. Esta página, nós vamos dar continuidade a ela na próxima live. Na live de semana que vem. Por quê? Outros colegas... Só um minutinho. Só um minutinho. Ó, tem Eduarda, que quer falar. Tem Maria Clara Brito, que também ela quer falar. Eu ouvi ela falando bem assim. Pergunta pra mim, Fabiana. Eu quero falar. Eu quero falar. Só um minutinho. O Adrian, entre outros colegas. Então, na próxima aula, de semana que vem, nós vamos iniciar a aula nesta página aqui. Agora, a tia, conforme o combinado da tia Cris, a tia vai pedir o Lorenzo para cantar, que na aula passada, a tia combinou com o Lorenzo. Eu vou pedir, Luca, eu vou pedir a colaboração do terceiro ano para... Eu vou pedir a colaboração do primeiro ano para... Eu vou pedir a colaboração do primeiro ano para... Eu vou pedir a colaboração do primeiro ano para...